Legal, mas isso não nasceu nesse período Imagino que você já cuidava do dinheiro De um jeito diferente há bastante tempo Olha, eu digo que desde o meu Eu digo até antes do salário Minha mãe sem saber Ela me ensinou muita coisa Minha mãe por ser costureira Ela ganhava por peça Então se tinha peça Ela ganhava Se não tinha, ela não ganhava Então era linha de produção, ela não tinha registro E eu nunca vi minha mãe Sem dinheiro E ela demorou 23 anos Para construir a casa do jeito que ela queria Olha só, que legal E a gente, óbvio, passou Algumas limitações, mas a gente nunca passou Fome, mas a gente, por exemplo Pizza, a gente só tinha Em datas comemorativas Tinha que ser um aniversário Alguma coisa especial mesmo Total, tanto que hoje pra mim pizza não é algo rotineiro Meu, é algo especial Um momento diferente Bacana Então, não era algo que acontecia sempre Então eu, de alguma forma A minha mãe me inspirou A lidar bem com o dinheiro No sentido que eu poderia usar ele De uma forma pra me ajudar A realizar meus desejos Meus sonhos Mas sem ela ter falado Ó, eu tenho que fazer isso De maneira instintiva mesmo Por eu ver Que ela fazia Que ela guardava Ela não sabia se no amanhã Ela ia ter recurso Então ela pensava nisso Falei, eu posso não ter costura No próximo mês Sim E eu vou ter que me manter Claro Então, ali já começou E aí, com o tempo A gente tinha um hábito Ir no supermercado Uma vez ao mês E ela começou a falar Olha, Cintia Se você quiser Eu vou te dar um valor Por mês Do quanto você pode gastar Com as suas besteiras Suas bolachas Doces Então eu saia com a minha cestinha E ia comprar aqueles itens E ela falava Ó, isso aqui Você vai durar o mês inteiro Se você comer tudo Problema seu Não vai ter Só no outro mês Então aquilo Querendo ou não Foi me despertando Foi ensinando algumas coisas Que nem ela saberia dizer Não tinha uma base teórica Mas tinha uma base técnica Que faz todo sentido, né? Total E é usar adequadamente O seu recurso ali Exato No período que você vai ter que viver Então você tem uma limitação Querendo ou não Então como melhor Eu aproveito isso que eu tenho Boa Então ali eu comecei a saber fazer escolhas A olhar época de material escolar Então para os pais É terrível Porque o filho quer tudo Todas as opções Os melhores A mesma coisa Ó, a gente só pode gastar tanto Se você quiser um caderno melhor Vai faltar uma outra coisa Olha, vamos comprar uma bolsa Só que ela tem que durar Pelo menos dois, três anos Então existia essa troca, né? Esse movimento E aí quando eu comecei a trabalhar E ganhar o meu primeiro salário Vamos chamar assim Eu trabalhei na padaria Primeiro Bacana Eu ganhava por dia Dez reais Né? Eu cobria folga Então o pessoal folgava E eu ia lá Cobria essa folga E aí eu já entendi Que parte daquele valor Ele ia me ajudar A fazer os cursos Que eu não consegui Que minha mãe não conseguia me dar Então na época Computação É... Pacote office Inglês Hoje isso daí Já vem no software Da criança, né? Já tá no HD Já tá no HD Total Agora antigamente Tinha que de fato Exato Boa A gente não tinha celular Não tinha computador Então eu comecei a ver Nesse processo De quando eu trabalhei na padaria E quando eu fui jovem aprendiz Então esse meu primeiro salário O que eu fazia? Eu já... Eu tenho até um caderno Que eu anotava Não me pergunte porquê Porque eu também via Minha mãe anotar Eu anotava o quanto Que eu ganhava E o que que eu ia fazer Com aquele dinheiro Então eu já separava O que que eu ia fazer Então antes de sair gastando Eu já tinha esse olhar O que a gente chama Hoje de orçamento Sim Olha, o que que eu vou fazer aqui? Então, ah, ganhei isso Vou fazer isso aqui E aí eu comecei a ajudar em casa A minha mãe, ó Paga pelo menos a conta de água Boa Conforme for ganhando mais Vai podendo contribuir Mais dentro de casa Então eu sempre ajudei Por esse hábito Então eu vi ali Surgiu como normal Que eu não precisava Gastar tudo Aquilo que eu quisesse Eu poderia fazer Desde que eu separasse Uma parte do meu ganho Simples assim Aquilo que gastasse mais Ou precisasse de mais dinheiro Às vezes precisaria De uns dois, três salários Pra poder juntar ali Um montante E fazer aquela aquisição E aí eu aprendi com a minha mãe Naquela época Sempre comprar à vista Depois com a educação financeira Eu entendi que comprar a prazo Também é um bom negócio Mas tem que ter consciência financeira Porque ela não tinha Conta bancária Ela não tinha cartão de crédito Então ela tinha Obrigatoriamente Que comprar à vista, né? Exato Então ela evitava Qualquer outro desses meios Porque ela também não tinha Então eu aprendi Que pra comprar qualquer coisa Eu primeiro tinha que juntar o dinheiro E depois eu ia lá E fazer a aquisição E assim foi Eu comprei o meu computador Primeiro de uma vizinha Que já era usado Aí eu juntei o dinheiro Pra comprar Aí depois eu fui fazer Vários cursos Fiz até curso de manutenção De computadores De montagem Eu falei Agora eu quero um computador montado Aí juntei o dinheiro Pra fazer esse computador montado E aí fui fazendo Queria um carro Guardei durante quatro anos Olha O meu salário lá Da KPMG Uma parte Eu guardava E aí Só fui tirar a CNH Quando eu tinha certeza Que eu poderia comprar um carro Aí eu já fui fazendo Tudo que eu queria Eu primeiro juntava Guardava E depois realizava R$ 100 R$ 100 R$ 100 R$ 100